Ah, meu negrão, eu gosto de você É plantar a unidade, a NFC fugir Pois comigo, negrão, acima de tudo o que eu Pois comigo, negrão, acima de tudo o que eu Ah, meu negrão, eu gosto de você É plantar a unidade, a NFC, dono, acima de tudo o que eu